Porque essa vibe de curiosidade, é muito engraçado que o Juguiru tá falando sobre isso, eu tô pensando aqui no meu caso. Cara, logo no início, né, começou a bombar online, eu falei, pô, vou ser blogueirinho, sabe, vou postar as coisas no Instagram e vou, pá, pá, pá. Cara, eu devo ter feito isso uma meia dúzia de vezes. Eu fiz o TikTok, deve ter uns seis vídeos meus lá explicando uma coisa ou outra. Cara, porque dá trabalho, cara. E eu já tô velho, entendeu? Professor do Pedro II, já também. Eu falo, não quero fazer só pra, pô, ganhar like, ganhar view. Não quero isso. É, é a métrica da vaidade. Então, se você... Lá atrás eu cheguei a pensar, pô, parceria, recebi uma proposta de parceria. Olha o meu shape. Tava lá, professor, pô, você tem um fit com a nossa campanha. Queria saber se você topa fazer uma parceria de marmita fitness. Aí eu abria, meu irmão, abria ali o perfil. Era só gente sarado, comendo abobrinha, assim. Eu falei, cara, não, vou te dar dez marmitas congeladas, você faz dois postos. Eu falei, pô, não, cara, não tem a ver comigo. Trinta, eu... Beleza, demorou. Então, foi a única parceria. A única parceria que eu aceitei. A única. E depois eu falei, cara, não. Então, abre meu Instagram. Se eu beendo cerveja com o meu cachorro, eu com a minha mulher na piscina. Não, o Instagram do Oda é analógico. É isso, entendeu? Cara, é a self-zona assim. Mas você sabe que eu detesto fazer stories, né? Eu sou meio ruim com isso aí também. Eu sou péssimo. Eu odeio mostrar minha vida, não gosto. E eu penso o seguinte, os stories, eles demoram 24 horas ali, eles saem. Há um tempo, caixinha de perguntas. Às vezes você demora uma hora para fazer aquilo. E no dia seguinte... Isso também do vídeo de curiosidade foi uma coisa que começou a me incomodar. que a gente fazia muitos vídeos, só que depois de dois dias eles morriam. Chega a 10 milhões, mas morre. Morre, o vídeo morre. Ele não existe mais. Então, todo aquele trabalho, ele vai por água abaixo. A videoaula é o que a gente chama de long tail, né? A cauda longa. Ela consegue poucos views. Muito empresário ele. Começa a falar inglês com português, né? Não, mas ele é um vídeo que não tem muitos views, mas ele sempre está vivo. Porque o aluno, ele busca pelo nome, né? Fotossíntese Oda. Fotossíntese Jubilu. Então, o vídeo está sempre tendo esses views. Sim, sim. Ou seja, é para mim fazer stories. Eu estou fazendo stories lá, é um tempo que eu poderia estar lendo, que eu poderia estar estudando, aprendendo. E eu estou lá, meio tentando ir na linha blogueirinho. Agora, puxando um gancho, não sei se isso acontece com vocês, trabalhar com marcas, né? Cara, o que eu mais odeio é receber aquele e-mail. Dois stories, não sei o quê, papapá, papapá. Tem que responder até amanhã, tal horário. Eu nem respondo mais, né? Poder receber muito, né? Eu recebo, cara, mas não tem um... Cara, professor, a gente tem um projeto de educação, vamos fazer isso. Não, não, pô, vamos divulgar aí uma faculdade, não sei da onde. Manda amanhã ter o preço. Virou isso a internet, né? Assim, e tem um outro aspecto sobre esse... ser uma pessoa na internet, assim, que as pessoas ouvem, que tem muitos seguidores, não sei o quê e tal, que tem muita gente nova chegando e tem muita gente que não entende legal como é que funciona a parada. E o que isso quer dizer? Com todo respeito, ó. Daí o cara aceita a marmita pra fazer stories, tá ligado? E fode o esquema, tá ligado? E joga o preço lá embaixo, né? Não, não, não. Preço lá embaixo, não. Olha essa. Vai ver que o teu trintão era bem pouco. Tá zoando da marmita? Calma, tá zoando da marmita? Pandemia, pandemia. Aí, cara, eu postei uma foto, assim, na piscina, na boia do Flamengo, que eu tenho aquelas boionas do Flamengo. Eu, assim, na piscina bebendo uma serba. Aí, depois, cara, recebo lá a mensagem de uma empresa grande de refrigerante. Grande, grande. Ah, tá. Grande refrigerante. Poxa, pô, vi seu perfil, tá batendo na propaganda que a gente tá fazendo, o meu momento, não sei o quê. Cara, você topa refazer essa foto pelado na boia do Flamengo com a latinha do refrigerante na frente da... Ah, credo. Meu irmão, e sorte que eu sou japonês. Fala o nome da marca. Sorte que eu sou japonês, senão tem que ser a garrafa pet. Mas a latinha ali, meu irmão. Imagina, imagina. Cara, pros meus alunos, e ali em meu momento, não sei o quê. Não, eu falei quanto que eles ofereceram? 300 conto. Caramba, no disco, né? 300 reais. Tá valendo, hein? 300 reais, cara. Ah, achei que era 300 mil reais. 300 reais, Jumilo. Você vê que o nível é outro aqui, cara. 300 reais pra tirar foto nu com uma latinha. Eu falei... Não, cara, eu não quero ser... Ah, fala o refrigerante. Não quero ser... Não, não pode, vai dar a outra. Não pode, é o maior que tem, mas é ali... É o maior que tem. É da vertical ali do maior. Tá, tá, tá. É outra vertical. Não, são surreais as propostas. Caralho, olha, que porra é essa, meu irmão? Tá pelado aí. Pelado com a latinha na frente, cara. 300 reais. Eu lembro quando começou essa... Eu não sabia nem quanto cobrar, né? Então, eu tô falando isso que eu já passei por isso também, tá ligado? Eu também já fiz umas paradas. Já tirou a foto lá. Não, exatamente isso. Tem o nudis do Igor. Põe aí. Põe aí. Tá ligado, entendeu? E eu já tô falando isso porque eu também já fiz isso, tá ligado? Porque a gente é inexperiente. Sim. Todo mundo não tem uma faculdade de como lidar com, sei lá, a internet. Daqui a pouco aparece. Mas, pô, ainda não... Ninguém nem se aposentou fazendo essa porra ainda. Não tem ninguém original da internet que se aposentou da internet porque ele ficou velho, sei lá. Tá ligado? Então, é tudo muito novo. Tá todo mundo descobrindo essa porra. É, eu gostaria de me aposentar da internet. Eu tô cansado da internet. Juro, juro, juro. Eu tô cansado. Tá cansado de redes sociais, cara. É. Ah, sim, óbvio. De redes sociais, mas é... Basicamente, a internet se resolveu a isso, né? Mas você, por exemplo, colocar o teu conteúdo pra que as pessoas vejam não necessariamente... Por que eu tô falando isso? Porque, assim, fazer o flow pra mim é a melhor parte do meu dia. Mas lidar com o que tem em volta é foda. Exato. Cara, a gente é vítima de fazer... Vítima, vamos dizer nesse termo, de fazer um grande trabalho. Porque é o teu trabalho. E, de repente, o teu trabalho é tão bom que ele ganha uma escala e você fica conhecido. Só que aí as pessoas... Esse negócio, por exemplo, de ir lá no vídeo do Oda e escrever o Jubilu é melhor... É uma puta falta de respeito, cara, com o profissional. O cara lê aquilo e o Oda acabou de revelar que é inseguro, né? Naquele momento lá, que tava tipo... Não agora, né? Que é inseguro. Mas naquele momento que tava inseguro. Pô, será que a minha aula é boa ou não? Aí vem aquilo. Aí vem no meu. Prefiro o Oda. É muito cruel. Então, quando você tá... É cruel. Porque você fez um baita de uma aula e você quer realmente que a sua aula seja a melhor que existe, né, cara? Ninguém quer fazer uma aula ruim. Ah, prefiro o fulano de tal. Tipo, foda-se. Não precisa escrever na minha rede social que você prefere. Então, essa crueldade da internet, eu não sei se o Oda, como ele trabalhou com isso, mas me afetou muito.